Música O curso de Design Gráfico Univem recebeu na última semana o recredenciamento do MEC através do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o Enad. O curso superior de Tecnologia, com duração de dois anos, foi instituído na Universidade há 12 anos. Aqui, dentro de um ambiente interativo, os alunos têm contato com a teoria e a prática profissional. Têm à disposição laboratórios de informática, estúdio fotográfico e professores altamente capacitados. O designer gráfico trabalha com projetos gráficos, utilizando programas eletrônicos de desenho, editoração e tratamento de imagens, elaborando artes e conceitos para campanhas, revistas, jornais e mídia digital. Curso de Design Gráfico, recredenciado pelo MEC, aprovado por quem faz. Música 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 Música